Música No dia 6 de novembro foi comemorado o dia nacional do amigo da marinha data de aniversário do nascimento do almirante de esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca ministro da marinha durante o governo João Figueiredo entre os anos de 1979 a 1984 O almirante de esquadra é o patrono da sociedade Amigos da Marinha, a Suamar além de ser o criador e patrono do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha Este ano, a data foi marcada pela posse do novo presidente da Suamar Brasil Orson Antunes Férez de Moraes Rego E o evento contou com a presença do comandante da marinha O almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior Separamos parte do discurso de posse do novo presidente da Suamar A Suamar tem como uma das suas finalidades a manutenção de um trabalho de difusão de conceitos doutrinários e culturais relativos a assuntos do mar A Suamar é o braço civil da marinha e atualmente se concretiza por meio de Suamares regionais E delegacias em mais de 65 cidades brasileiras Nada teria acontecido se não tivéssemos o total apoio da marinha do Brasil O apoio dos comandantes do Distrito Naval e capitãs dos portos do Maranhão durante toda esta trajetória foi preponderante ao sucesso Registro o apoio sempre incondicional do Centro de Comunicação Social da Marinha Tenho o orgulho de ter sido eleito na 22ª Convenção Nacional para ser hoje um dos três presidentes da Suamar Brasil a serem reconduzidos ao cargo Hoje sinto-me muito honrado e agradecido a todos os amigos da marinha e só marinos neste dia de significado muito especial 6 de novembro quando também comemoramos o dia do amigo da marinha Obrigado, que Deus nos proteja Feliz dia do amigo da marinha Saudações, sua marinas Viva Suamar Brasil Viva a marinha do Brasil As imagens foram transmitidas pelo canal da marinha no YouTube, onde você encontrará o vídeo na íntegra Parabençou a mar Bravo Zulu E bons ventos